Vou mostrar para vocês um lugarzinho aqui onde nós paramos para tomar um refrigerante, que a gente estava cansado, estava dirigindo, estava cansada, eu achei esse lugar lindo, eu vou mostrar um pedacinho desse lugar aqui de Limeira para vocês verem como que é, tá bom? E com o decorrer do vídeo eu vou falando para vocês, os lugares. Olha só que lugar lindo! Nós estamos chegando ao final do outono, as fúrias caem das árvores. Algumas já caíram e já estão renascendo, porque já está chegando a primavera, graças a Deus. Todas as estações do ano são abençoadas por Deus, elas existem, precisam existir. Mas quando passa essa temporada do outono-inverno, quero dizer, é uma grande alegria quando as árvores começam a florescer. Ainda não está florescendo, mas logo, logo vão florescer. Então, agora eu estou saindo do meu carro e vou à direção da estrada que vai para Piracicaba, é a estrada Limeira Piracicaba. Me acompanhe e no decorrer do vídeo eu vou dizendo para vocês. Esses carros que estão passando do lado de lá da pista, do lado contrário, do lado lilá, onde vocês estão vendo uma porta, um condomínio, eles estão chegando de Piracicaba, e o destino deles é Limeira. Eu vou tirar o som dos automóveis para ficar mais fácil de conversar com vocês. E a estrada do lado de cá, já é a que vai para Piracicaba. Essa onde passou as motos, essa daí vai para Piracicaba, mas tem uns trechos aí, que saindo fora, pode ir também para Iracemápolis. Olha as obras divinas de Deus. Até num canteiro de estrada nascem flores, que são sementes que os pássaros trazem, porque ninguém veio plantar flores aqui. Então, aí onde está indo esse caminhão, já está indo em direção a Piracicaba. E lá embaixo, onde vocês viram aquela placa saindo fora, já vai para Iracemápolis. Agora eu estou voltando àqueles prédios que vocês estão vendo. A minha casa fica do lado de cima dos prédios. Quando eu parei, eu já estava quase chegando na minha casa, mas como eu nunca tinha mostrado esse lugar para vocês, que é um canteiro que separa a estrada que vai para Piracicaba, Piracemápolis, enfim, e outros caminhos. Ela separa uma marginalzinha aqui, que fica desse lado, que é onde meu carro está encostado debaixo de uma árvore. Foi onde nós paramos para descansar, não tanto para descansar, porque a gente já estava chegando em casa, né? Foi mais para mostrar para vocês esse lugar lindo, que tem aqui em Limeira, que separa a marginalzinha, que é essa que está passando aí, da rodovia Limeira-Piracicaba. E esse aí é meu carro, meu marido está me esperando. Meu marido não dirige porque ele tem um problema, que eu nunca falei para vocês, um dia eu falo. Então quem dirige sou eu, né? Mas ele é meu companheiro. Aonde eu estou, ele está comigo. Aonde eu estou, ele está com a minha cidade. Obrigado.